Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de um atendimento de um gato, também não sei o que ele tem, tá? Vou atender exatamente agora e vou mostrar tudo isso pra vocês e vocês vão me acompanhando aí pra gente ver o que esse gato precisa, o que não precisa. A única coisa que eu sei é que esse gato é um gato de rua, extremamente bravo, e a mulher falou que ele tá muito debilitado, tá com machucado muito grande também na pata e ele precisa de cuidados. Então eu me responsabilizei em doar pra eles aí todos os procedimentos que precisa, porque o gato não tem dono, e depois eles vão se responsabilizar aí em doar ou continuar alimentando ele lá na rua, que eles já estavam alimentando esse gato na rua, mas ele era muito arisco, né? É, ainda ele é muito arisco, né? Então eles nunca conseguiram pegar esse gato. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, os remédios que eu vou utilizar, e o que precisar fazer nesse gato eles vão fazer pra poder salvar ele. Vamos lá comigo! Gente, tá aqui o gato, ele realmente, ó, é muito bravo. A pata dele, ó, tá toda machucada, tá? Então ele tá nessa mala aqui. E na verdade eu vou precisar sedar ele, né, pra poder ver o que que vamos precisar fazer, ó. Tá lá o gatão, ele não deixa nem chegar perto, tentei mexer ali de leve, ele já é bem, ó, assustado. Então eu vou sedar ele pra gente poder ver o que que vai precisar ser feito, tá? Vem gatinho, vem! Vem! Ai, 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 que joia de ação, gente, perfeito! Gato sedado, daqui a pouco eu vou colocar ele em plano anestésico também, porque, ó, vou aproveitar pra castrar esse gato, porque ele não tá castrado, tá? Então eu vou aproveitar daqui a pouco e colocar ele em plano anestésico. Por enquanto ele tá só sedado. E olha a situação que ele tá. O que que tá de mais feio nele aqui, ó? Quem tiver nojo, vou focar pra vocês verem. Olha essa pata. Podre. Pata podre, lotada de bicho, lotada de miíase, ó. Entendam? Essa pata aqui, ó, a parte de boa tá bem vascularizada, a parte de boa, a parte de dentro aqui, ó, tá bem vascularizada, mas o maior problema aqui, ó, é bicho. Comeu toda a parte de tecido. Então o que que eu vou fazer aqui? De imediato eu vou passar um spray prata, tá? Vocês sabem que prata tem a permetrina, pro gato é tóxico, principalmente se ele lamber, mas só de passar não. Então eu vou passar pra poder acabar com os bichos, pra já morrer esses bichos já antes de limpar. Depois eu vou limpar bem isso daqui. Se fosse um gato bonzinho, qual que seria a melhor opção, gente? Capstar, aquele comprimidinho, né, que a gente dá. E eles ficam tranquilos. Então aqui, ó, eu vou passar esse spray prata. Vou deixar embaixo aí todos os produtos que eu tô utilizando. Então esse sprayzinho prata, ele vai matar todas as larvas aqui, ó. Então eu vou passar, esperar morrer essas larvas e depois eu vou fazer uma limpeza de toda essa pata aqui com soro fisiológico, retirar todos esses bichos, pra eu ver a viabilidade dessa pata, tá? Pra gente ver o quê? Se essa pata dá pra gente recuperar, né? Vou deixar ele aqui fazendo os curativos, trocando. Vou ver se a gente consegue recuperar essa pata. Ou se, infelizmente, né, vai ser melhor depois, ó, fazer a amputação. E a amputação eu não posso fazer aqui, senão ele vai apoiar e vai ficar machucando. Então eu teria que amputar a pata aqui. Mas eu sou super a favor de tentar preservar o membro. Só que eu só vou saber isso a hora que eu ver esse tecido aqui, como que ele realmente tá. Tá? Então eu vou esperar fazer esse efeito. Vou induzir ele agora, vou entubar esse gatinho. Pra enquanto isso aqui faz efeito, eu vou aproveitar e deixar esse gato castrado também, né? E depois eu vou fazer essa limpeza da pata aqui melhor, com soro fisiológico. Depois que eu limpar tudo, vou passar uma pomada cicatrizante aqui. Se eu ver que a pata tá viável, nós vamos enfaixar. Vou colocar nele também um colar elizabetano. E aí eu vou passando pra vocês, tá? Outro detalhe importantíssimo também, gente. Dá uma olhada como que tá a desidratação desse gato. Olha que absurdo. Olha isso. Olha aqui. Então ele vai ter, ó, que tomar um soro urgente, tá? Nesse caso aqui também teria como fazer o soro subcutâneo. Já falei isso em outro vídeo. Mas como eu vou ter que anestesiar ele pra poder aproveitar e fazer a castração, então eu vou deixar ele no soro na veia até a hora dele acordar. Pra ver se hidrata um pouco esse gato. Tranquilo? Olha aqui. Fazendo, ó, a limpeza aqui pra poder fazer a castração. Olha. Olha a situação disso. Pézinho dele aqui também, judiação, ó. Os bichos ali, tá vendo? Ih, judiação, ó. Cheio de bichos, olha os bichos ali. Ô, praga de bicho, viu? Esses bichos, quer ver? Vou pegar uma pinça pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Que situação. Passei o pratinho ali também, entendeu? Esses bichos aí já começaram a morrer e depois fazer a limpeza. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Nesse bactrovete prata, ele joga a larva, a larva morre pra dentro. Pra dentro, não, perdão. Pra fora. Que é a principal diferença quando a gente pega aquele spray azul, sabe? O lepecidio, por exemplo. A larva morre lá dentro. Porque esse aqui é a larva, ela começa a morrer, ó. Por asfixia. E é muito mais fácil a gente tirar. Olha que situação, gente. Sou pecado, hein? Mas agora que a larva já tá morta, ó. Vai saindo lá de dentro da carne. Tá vendo? Ó. Vou tirar tudo isso daqui. Opa, não vi que não tava filmando ali. Então vou tirar todos esses bichos. Depois vou lavar ali tudo com soro fisiológico. Ó. Tomar uma unha que tá sem luva porque eu tenho que filmar pra vocês. Aí depois eu troco e ponho a luva de novo. Ó. Que situação. Então aqui eu vou tirar todos os bichinhos. Depois eu vou pegar o soro fisiológico. Olha isso, gente. Que judiação. Meio pai do céu. Deixa eu baixar pra vocês verem que nojo. Oxi, cadê os bichos pratos? Olha lá. Que nojeira. Hum. Tá vendo? Esse spray é bom que, ó. Mata essas larvas aí. Tão tudo esses aqui do bichinho da pata traseira. Ainda tem a pata dianteira ali ainda, viu? Tá tudo isso aqui então. Depois eu vou pegar, eu vou passar uma maquininha aqui também pra tirar esse excesso de pelo. Vou fazer um curativo. Passar a pomada. Vou passar aquela pomada CMR, tá? Eu gosto da CMR nesse caso. Porque se caso ele escapar e dar uma lambidinha, apesar que ele não vai lamber não. Eu vou colocar um colar nele. Ele vai acordar de colar já. Vai acordar medicado. Vou fazer nele também injetável. O meloxicão eu ia fazer, que ele é um anti-inflamatório, sabe? Mas eu tava olhando um detalhe grave ali. Eu vou fazer um exame de sangue nele também. Mas, ó. Vou mostrar uma coisa pra vocês bem interessante. Pra gente que tem prática aqui, ó. Eu olhei na barriga dele aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Acho que eu vou ter que raspar pra vocês verem bem aqui, ó. Eu teria que raspar. Vou raspar aqui pra vocês terem uma noção. Ó, não, acho que dá pra ver aqui, ó. Peguei, tá vendo essa bola aqui, ó. Ó, uma bola. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, gente, desse tamanho gigantesco aqui, ó. É o rim dele. É nítido também que um rim dele, ó, tá extremamente aumentado. O outro tá do tamanho normal. Eu vou fazer um exame de sangue dele também, tá? Olha isso aqui da pata. Ó, olha isso. Tem condições de um gato viver assim na rua, meu Deus do céu. Isso aqui, ó, quanto mais vai soltando cheiro, e mais vai saindo sangue, as larvas vão necrosando a parte da pele, outras moscas vão assentando, colocando novos ovos ali, e vai, ó, isso aqui, ó, milhões, ó. Tá vendo ali o tamanho da... Pegou o foco aí? Ó, quantas larvas pequenininhas, ó. Essas larvas aqui devem ter aproximadamente uns dois dias. Então elas vão pousando outras e outras e outras, ó, e vai comendo o bicho vivo. Tá vendo? Ó. Então tem larva aqui, ó, de tudo quanto é tamanho, pequena, grande, essas maiores aí tem pelo menos uns seis dias. Então esse gato tá sofrendo horrores aqui, ó. Ó, olha isso. Tô arrancando. Vou limpar tudo isso daqui, tá? Ele não tá doendo, porque ele tá anestesiado. Né? Então eu acredito que ninguém conseguiria fazer isso aí sem uma anestesia, tá? Ó. Então, olha aqui, gente, lá dentro. Olha a quantidade de bicho. Vou limpar tudo isso. Agora eu vou lá pegar o soro fisiológico. Ui, olha o tamanho de sangue. Olha. Ficou menos ele vivo, né? Então eu vou agora pegar lá o soro fisiológico, pra limpar bem isso daqui e tirar bem esse resíduo prata. Tá? Vou tirar bem essa... Esse prata. Vou entrar agora com antibiótico e anti-inflamatório também. Mas primeiro agora eu vou lavar com soro fisiológico, tá? Nessa parte eu não vou mostrar, porque senão eu não consigo mostrar e filmar. Vou lá pegar o soro fisiológico e vou jogar, 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 limpar, até ficar todo um tecido ali mais limpo. Olha a situação disso, gente. Quantidade de larva. E mais ainda pra tirar. Eu vou conseguir mostrar, ó. Então eu peguei um soro fisiológico. Ó. Uma agulha 4012. Vou colocar aqui, ó. Nessa parte. Porque aí a hora que eu apertar, ó. Ó, tá vendo? Sai soro. Então o que eu vou precisar fazer? É precisar lavar isso aqui. Tirar tudo isso aqui. Os bichos mortos. Todo o tecido necrosado. Lavar, né? Lavar, lavar, lavar até sair tudo. Depois, ó, o resto dos bichos que tiver lá dentro da carne, conforme eu for trocando esses curativos, eu falei que eu ia passar uma pomada, né? Eu não vou passar a pomada não, tá? Eu vou, esses primeiros dias agora, eu vou fazer uma gase encharcada só com soro fisiológico e fazer o curativo, até isso ir limpando, limpando, pra depois passar a pomada. Ele vai tomar um antibiótico, vou fazer um antibiótico nele injetável. Como ele é um gato muito bravo, eu vou fazer nele um antibiótico que chama Convênia. E aí, ele é dose única, sabe? Vai durar 15 dias, que eu acredito que é o tempo aí pra gente recuperar bem esse gato. Vou ter que pegar uma buchinha ali, uma gasezinha, na verdade, pra fazer tipo de buchinha, sabe? Pra poder limpar mais ali. Pegar gase ali, ó. Então, essa gase aqui, ó, eu vou limpar, umedecer bastante. Vou fazer ela tipo como se fosse uma buchinha. Eu preciso limpar todo esse tecido necrótico mesmo. Não vai recuperar, viu? Vai ficar com uma pata linda, tenho certeza absoluta. Lógico, né, gente? Vou dar muito remédio pra dor também. Remédio pra dor, nesse caso, o que eu vou usar nesse gato? Como ele é um gato bravo, eu vou ter que, infelizmente, sedar ele todo dia, né? Pra poder fazer essa troca de curativo. Então, eu vou fazer tudo injetável. Vou lavar bem essa pata aí, rapaz. Até arrancar todos esses bichos aí. Gente, então, igual eu falei pra vocês, ó. Vou limpar então ali mais um pouco. Vou fazer isso aqui, ó. Encharcar a gase de soro fisiológico. Vou colocar ali, tá? E vou passar uma faixa pra fazer o curativo. E amanhã eu vou trocar. Vou passar um álcool, nesse couro de jacaré. Vou pegar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Não dá pra ver, né? Eu tampo. De alguma forma que eu consiga mostrar. Assim. Nossa, pensa num couro duro, ó. Curo, couro. Cato briguento de rua, certeza, né? Certo. Meu Deus, que gatinho boleguinha. Olha, couro duro e desidratadíssimo. Vou pôr isso aqui no tubo. Rapidinho. Tá muito desidratado, ó. Muito anêmico. Ô, meu Deus do céu. Agora eu vou levar esse sangue pro laboratório pra fazer um exame de sangue completo. ver como é que tá o perfil renal, hepático, né? Fazer aquele perfil pré-operatório. Isso vai ser bastante importante também. Olha isso. Mesmo dia. Comendo. Tomando água. Como se nada tivesse acontecido, ó. Tirou a dor. Então agora é só recuperar. Entendeu? Vou trocar esse curativo dele aí. Vou trocar uma vez por dia, porque ele não deixa trocar. Então eu vou ter que sedar ele. Então pra não sedar ele muitas vezes, vou sedar ele uma vez por dia aí. Que eu acredito que esse tratamento vai pelo menos uns 10 dias, né? E aí vou trocando esse curativo. Nos primeiros dois dias só com soro fisiológico na gase. Depois eu vou acrescentar ali pomada. Ou aquela CRM. Ou aquela Ganadol. Antibiótico. Eu já dei, né? Se fosse oral, eu ia dar cefalexina. Duas vezes por dia. Mas como eu fiz injetável, eu fiz aquele com vênia. Que aí ele é dose única. Pra não precisar ficar manipulando muito ele. Antiformatório. Eu dei o meloxicam. Se fosse comprimido seria o meloxicam. Mas eu fiz nele o injetável. Só que ele tá tomando também outros remédios injetáveis que eu fiz. Fiz o tramal também. Porque é a dor dele. E de pirona também. Pra ele não ter nadinha de dor. Recuperar e ficar ótimo. Vi também que ele tá com pulga. Passei uma ampola nele na nuca. De fipronil. E aí esse gato vai ficar tranquilo. Hora que ele se recuperar. Vou fazer nele também uma... Vermífugo, né? Vou depois tentar colocar numa carninha. Ver se ele toma um remédio de inverno. Vacinar ele. E aí deixar lá pessoal. Que eles vão continuar ou cuidando dele lá onde ele já tá. Ou se não, eles vão tentar arrumar um dono pra ele. Pelo menos agora castrado. E vai ser bem mais fácil. E vai ficar um gato bem mais dócil.